Música Botafogo, Botafogo, Campeão Sou do clube tantas vezes campeão Vencer, vencer, uma vez Flamengo, Flamengo Veio amor ao tricolor Salve o Flamengo, Flamengo até morrer Na regra, Flamengo, Flamengo até morrer Na regra tem que me mal Música Pois quem espera sempre alcança No futebol é um traço de união No futebol é um traço de união Uma vez Flamengo, sempre Flamengo 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 Flamengo Forte pelo esporte, eu sou é tricolor Que maltrata, me arrebata, que emoção do coração Rolou Vence o Fluminense Com sangue Tua fama se se fez Tua imensa Tua fama se se fez Tua imensa Flamengo, Flamengo, Flamengo até morrer Eu sou Flamengo, Flamengo até morrer Vence o Flamengo, sempre Flamengo Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Vence o Flamengo, Flamengo até morrer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer No carro A camisa alco-neigra, glorifique no O nome do herói do português, baixo da cama atua Prazer, pelo brilhar, seja na terra Viam, desde 1910, os heróis Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Viam, desde 1910, os heróis Viam, desde 1910, os heróis Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Coração, sou do clube, tantas vezes campeão Viam, desde 1910, os heróis Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Viam, desde 1910, os heróis Vamos todos cá Vence o Fluminense, com sangue de carnado Viam, desde 1910, os heróis A cama, a tua fama se se fez Tua imensa torcida Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo Com amor e com vigor Faz a torcida No coração Consagrado Nunca amado Sempre amado Não se esqueça Não se esqueça